Olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você Claudemir tudo bem e hoje vamos fazer um pãozinho de milho uma receita super fácil de fazer pediram para eu fazer uma receita de pão de milho recheado com queijo e goiabada e eu trouxe essa receita que ficou incrível tá chegando agora no canal aproveita já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa bora conferir a receita mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo bora começar bora começar Claudemir bora lá pessoal na bacia eu coloco 100 gramas de farinha de trigo um copo americano até a boca aproximadamente 4 colheres de sopa bem cheio 10 gramas de fermento biológico seco hoje vou experimentar esta marca a mesma da farinha de trigo que eu uso misturo e acrescento 150 ml de água morna um copo americano até a risca vou misturar cobrir e deixar aqui descansando 15 minutinhos agora no liquidificador coloco o milho verde uma latinha escorrida estou usando o cozido no vapor mas pode ser qualquer um 170 gramas um copo americano até a risca de água morna 150 ml e meia caixa de leite condensado mais ou menos 200 gramas vou bater tudo até liquidificar a receita completa vou deixar na descrição do vídeo para vocês agora já passaram 15 minutos acrescento o líquido ao nosso fermento venho com um copo americano de fubá até a risca vou peneirar mais ou menos três colheres de sopa de fubá a farinha de trigo venho colocando aos poucos sempre peneirando e o sal vou adicionando aqui meia colher de sobremesa 8 gramas e vou dar um ponto com a farinha de trigo e vou dar um ponto com a farinha de trigo que é 50 gramas pode ser margarina também a margarina é bom que tenha 80% de gordura ou lipídios bem indicado na embalagem eu estou usando sem sal e agora o restante da farinha de trigo usei quatro copos americanos e meio de farinha de trigo 450 gramas e mais um copo no fermento então no total 550 gramas eu deixo a massa assim ainda pegajosa se precisar coloco mais farinha na hora de manipular a massa lembrando que a farinha de trigo pode variar conforme a marca porque algumas absorvem mais água e outras menos agora cubro e deixo descansar até dobrar de volume depois que dobrou de volume vou retirar todo o ar da massa e transferir para a bancada veja que depois que descansou não está mais grudando nas mãos por isso não é bom colocar farinha de mais agora polvilho só um pouquinho de farinha de trigo na bancada sempre na bancada nunca diretamente na massa mais ou menos uma colher e vou sovar aqui uns cinco minutinhos vou bolear e cobrir agora eu vou untar duas formas que eu vou usar a forma mede 25 centímetros de comprimento por 10 de largura e 6 de altura unto com um desmoldante caseiro tenho a receita do desmoldante aqui no canal se quiser conferir vou deixar o link na descrição para vocês e vai aparecer um card também unto a forma agora vou dividir a massa em duas partes iguais eu pesei a massa e deu um quilo e meio então divido em duas partes iguais de 750 gramas cada e cada parte dessa vou dividir em 10 partes de 75 gramas eu vou fazer um pão recheado e outro sem recheio então vou bolear aqui essas 10 bolinhas vou juntando venho juntando as partes dobrando e boleando e vou transferindo para a forma vou colocando uma do lado da outra e agora vou fazer o outro pão recheado divido em 10 partes de 75 gramas abro a massa coloco um pedaço de goiabada e um pedaço de queijo junto fecho e faço uma trouxinha e vou bolear e vou fazendo assim com toda a massa abro, coloco um pedaço de goiabada um pedaço de queijo junto faço uma trouxinha e vou bolear vou colocando uma do lado da outra vou pressionando um pouquinho para caber e agora pincelo com o ovo batido misturado com uma colher de sobremesa de leite pincelo os pães esse aqui sem recheio eu vou polvilhar fubá e o outro que é com recheio de goiabada e queijo vou polvilhar com queijo ralado estou usando esse de pacotinho agora cubro e deixo descansar até dobrar de volume quando faltar um dedo para chegar na borda da forma levo para assar eu não vou pré-aquecer o forno porque está frio então eu coloco nele na temperatura mínima por 20 minutos depois a 180 graus e deixo terminar de assar assim ele termina de crescer no forno e depois dos últimos minutos termina de assar pão assado vamos retirar do forno e veja como ficou agora vou esperar esfriar um pouquinho e vou transferir para a grade assim o seu pão não fica úmido embaixo esfriando na grade e o tempo de validade aumenta muito mais e agora vamos cortar um pedaço, Cláudio, para ver como ficou? oba, vamos vou cortar o de goiabada oba e veja gente como que ficou esse pão oh delícia macio, fofinho, bem recheado com um cafezinho agora que delícia e é super fácil de fazer gostaram meus amores? gostei espero que sim beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau